Fala galera! Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Y5 Tecnologia. Meu nome é Felipe Dorta e no vídeo de hoje eu vou te dar uma dica super bacana que pode facilitar bastante a sua vida. Hoje eu vou te ensinar como transformar o seu smartphone Android em uma webcam que pode ser utilizada tanto com o cabo USB quanto por meio da sua rede Wi-Fi. Exatamente! Então, se você estava pensando em comprar uma webcam para utilizar aí no seu computador, eu sugiro que antes você assista esse vídeo, pois você pode economizar uma grana com o procedimento que eu vou te ensinar agora. E para que toda essa ideia funcione, nós utilizaremos o aplicativo JoyCamp, que além de ser super fácil de instalar, é totalmente gratuito. Quer saber mais? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar cada passo e cada detalhe que você precisa saber. Agora sem mais delongas, eu te vejo depois da vinheta! Bom pessoal, estamos aqui agora na tela do meu computador e também do meu celular, mas antes de nós darmos início aos procedimentos, já vai deixando o seu like, compartilhe esse vídeo. Você que ainda não é membro aqui do canal, se inscreva clicando no botão aqui abaixo e para que você fique sempre por dentro de todos os nossos conteúdos, não se esqueça de deixar o sininho de notificações sempre ativado, beleza? Então vamos lá! Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer é o download do DroidCam na nossa loja de aplicativos. no nosso caso, na Play Store. Eu vou abrir aqui minha Play Store, eu já deixei na página do DroidCam, mas basta vocês pesquisarem por este nome aí na Play Store de vocês, que vocês vão chegar nesse mesmo ponto. Então em seguida basta a gente clicar em instalar, vou mandar abrir, nessa primeira tela ele traz algumas informações sobre o que se trata o DroidCam, eu vou clicar aqui em próximo, e em seguida entendido. Vou dar as permissões que o aplicativo solicita, pronto. Nessa próxima tela, ele traz as informações do IP do celular que nós utilizaremos já já no cliente que vai ser instalado no computador. Mas antes disso, é importante que a gente defina aqui, através desse iconezinho que tem aqui no canto superior direito, se nós utilizaremos a câmera padrão ou a frontal. No nosso caso aqui, eu vou colocar a câmera frontal, beleza? Já está definido. E agora a gente vai para o computador para trabalhar com essas informações que estão aqui na tela. Já já a gente vai ver. Então eu vou parar de compartilhar agora a tela do meu celular, vou deixar nessa tela aqui do aplicativo aberto, tá pessoal? Não fechem essa tela. E aqui no computador, nós precisaremos fazer o download da versão para ser instalada no Windows. Eu já deixei a página aqui aberta, e logo de cara vocês podem ver que ele também, além de estar disponível para Android, ele também tem disponível para iOS, né? Para quem tem iPhone. No nosso caso aqui, a gente não vai trabalhar por enquanto com iPhone, é somente para Android. E aqui embaixo, rolando a página um pouco mais para baixo, vocês podem ver que tem aqui o link para download do cliente para Windows. Então eu vou clicar aqui nessa opção, e nessa próxima tela, basta clicar nesse link que está aqui em cima, tá? Eu não vou clicar nele agora, pessoal, porque eu já fiz o download do programa, mas é bem tranquilo, é bem rápido, ele é bem leve, tá? Então vocês não vão ter problema quanto a isso. Então eu vou minimizar aqui a tela, que eu já deixei aqui na minha área de trabalho, o ícone para a gente fazer a instalação no Windows, tá? A instalação é bem tranquila, vou executar ele, vou clicar em sim, e vocês vão ver que a instalação é aquela padrão do Windows mesmo. Next, Next, Finish, beleza? Vou dar aqui Next, vou aceitar os termos, Next, Install. Pronto, basta clicar em Finish, e aqui na minha área de trabalho eu vou dar um duplo clique no ícone que ele gerou, e essa é a tela inicial do DroidCam, tá, pessoal? Aqui vocês podem ver que além da opção de conectar utilizando Wi-Fi, ele traz a opção de conectar utilizando cabo USB. Nós não vamos ver agora a opção de conectar utilizando cabo USB, porque ela é um pouquinho mais complexa, porque para isso a gente precisa habilitar o modo desenvolvedor no Android e também o modo de depuração USB, tá? Então a gente não vai entrar nessa questão agora, mas caso vocês queiram mais detalhes sobre essa opção de conexão via USB, coloca pra gente aqui nos comentários, que a gente vai ter o maior prazer de gravar um novo vídeo explicando essa opção pra vocês, beleza? Então por enquanto nós utilizaremos apenas essa opção aqui de conexão via Wi-Fi. Então eu vou compartilhar novamente a tela do meu celular com vocês, e aqui ó, nesse campo, onde ele pede o IP, nós colocaremos a mesma informação que tá na tela do aplicativo lá no celular. Então aqui eu vou colocar o IP que tá lá. Aqui embaixo ele já traz a porta padrão do aplicativo, mas caso vocês queiram mudar também a porta padrão, basta entrar nas configurações do aplicativo pra alterar. Eu vou deixar na porta padrão mesmo, mas antes de nós clicarmos aqui no Start, aqui vai uma informação muito importante. Para que o DroidCam funcione utilizando o modo Wi-Fi, é necessário que tanto o celular quanto o computador estejam conectados na mesma rede, caso o contrário não vai funcionar, beleza pessoal? Então vamos clicar aqui no Start agora, e aqui vocês podem ver que ele já tá trazendo a minha imagem no celular. Um outro detalhe é que vocês precisam virar o celular pra ser utilizado na horizontal. Vou virar aqui o celular, pronto. Agora vocês conseguem me ver, tanto aqui na webcam que eu estou utilizando pelo computador, quanto na webcam que eu estou utilizando aqui pelo celular. Vocês podem ver até aqui atrás o fundo de chroma key que eu utilizo pra gravação dos vídeos. E agora pra vocês terem uma visualização ainda melhor, eu vou virar aqui o celular. E aqui vocês conseguem me ver, tanto pela webcam, vocês podem ver aqui ó, a minha mão de dois ângulos, né? Tanto pela webcam que está plugada no meu computador, que é um webcam mesmo, e aqui pelo celular, utilizando o DroidCam. Beleza pessoal? Então tá aí pessoal, o nosso smartphone Android, configurado como webcam, pronto pra ser utilizado. Bom pessoal, o nosso vídeo chegou ao fim, eu espero mais uma vez que vocês tenham gostado e coloca pra mim aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam da experiência de utilizar o celular de vocês como webcam. E não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, nem de se inscrever clicando no botão aqui abaixo, dê o seu joinha, compartilhe esse vídeo, pois assim você contribui cada vez mais com o crescimento desse trabalho. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Y5 Tecnologia, do canal que te conecta ao futuro.